Salmo 37 Não tem fades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em teu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado a espada e têm entesado o arco para derrubarem o poder inecessitado. E para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos quebrados. Mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão em fumaça, se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra. Mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Não resvalarão os seus passos. O ímpio espreita o justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixarás nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio cheio de prepotência, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei, e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Nota o homem íntegro, e considera-o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios, e os salva, porquanto nele se refugiam. Salmo 37 Salmo 37 Salmo 37 Tchau, tchau.